Uma pessoa pede um carro por aplicativo. Quando o motorista chega, é esperado por três rapazes. Os três entram no carro. Um deles está armado, anuncia o assalto. Região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo. Pelo menos outros dois motoristas foram vítimas também nesta região, no intervalo de uma hora. Só hoje, uma espécie de arrastão marcado pelo aplicativo. Dois adolescentes já foram apreendidos. Veja a reportagem, vamos lá. O motorista se preparava para fazer a última corrida. Chegou ao local e foi surpreendido por três assaltantes. Um deles estava armado. Ele entrou para trás, anunciou o assalto. Nisso veio dois, já entraram na frente. Me deram a gravata, o de trás, e puxou para trás. Começou a bater em meu braço. Mas eu percebi que eram batidas não fortes, porque eu vi que eram meninos. Segundo o motorista, os três assaltantes parecem ser adolescentes e não sabem dirigir. Levaram o celular e 400 reais que estavam na carteira. Eles estavam fazendo arrastão na redondeza. E depois eu fiquei sabendo para os próprios policiais que já tinham sido mais duas vítimas anterior. Então parece que estavam marcando encontro ali. Naquelas ruas, estavam fazendo assalto de um lado, assalto do outro, todos eles. Esta foi uma das ruas escolhidas pelos criminosos. Todos os assaltos aconteceram durante esta madrugada aqui no entorno do bairro do Butantã, na zona oeste de São Paulo. Os criminosos agiram da mesma maneira. Eles chamaram o carro pelo aplicativo no celular. Na hora que o motorista chegou até o endereço, foi abordado pelos bandidos. Rendido, teve os pertences levados. O motorista que veio até este endereço, ele resistiu e conseguiu fugir. Encostei o veículo, já veio um rapaz na porta, pedindo que destravasse a porta para ele poder entrar. A hora que eu abri a porta, ele já foi tentando tirar a chave da ignição, que ele não conseguiu. O outro já foi tentando entrar pela porta de trás e ele me dando murros e falando, perdeu, perdeu, ganhou um assalto. E pegou a carteira, aí eu consegui engatar o carro e sair do local. A polícia militar já estava em busca dos criminosos. Isso porque outras pessoas já tinham feito a denúncia de roubos na região. A menos de um quilômetro dali, os policiais abordaram dois suspeitos com características semelhantes às passadas pelas vítimas. Uma das vítimas reconheceu um dos indivíduos e o mesmo estava com dinheiro em espécie, um valor de 70 reais, o mesmo que foi tomado de roubo de uma dessas vítimas. E no reconhecimento formal, ela reconheceu sem sombra de dúvida um dos seus roubadores. Afirmou também que o mesmo agiu de extrema violência no ato do roubo e se evadiu. Este motorista de aplicativo está com medo de trabalhar durante a madrugada. Eu vou começar a fazer de dia, porque de noite, olha o perigo que a gente corre. Eu sempre falo aqui, é uma profissão perigo. Motorista de táxi, motorista de aplicativo, você coloca um estranho dentro do teu carro. Hoje você coloca uma pessoa que você conhece dentro do teu carro, já é perigoso. Você imagina você colocar um desconhecido. O que tem de Judas aí, espalhado por aí, de traíra, hein? Mas o desconhecido é ainda pior, né? Porque você não imagina quem vai entrar no teu carro na calada da noite. É realmente uma profissão muito perigosa. Tanto motorista de táxi, como motorista de aplicativo. Caminhoneiro também hoje corre muitos riscos. A pessoa trabalha de frentista também. Hoje tem muita gente que trabalha e sai realmente para trabalhar sem saber se vai voltar.